Neste vídeo, seu arcedino de fraga, do grupo de idosos do Céu das Artes, toca e canta com o filho Daniel. Neste outro, uma geração a mais. Somou-se a eles o neto Gabriel. Também recebemos o registro do filho Delcio e do pai Claudino Batistela. O meu pai já está velhinho, não pode mais trabalhar. Brincando com seu netinho, passa o tempo a recordar. E a dupla Zé Carlos e Adriano também aproveitou a data para tocar e cantar com o pai Antônio. Adeus, Paulistinha, com meu coração. Lá com meu sertão eu quero voltar. Verão, madrugada, coisa passará. Passa em tamborada e começa a cantar. E neste vídeo, mais homenagem aos pais. Conforme a cadeira ia, ia para trás e depois voltava. Nos braços frios de madeira, os seus braços descansavam. É, diante da pandemia, foi a forma encontrada pelo Céu das Artes para comemorar o Dia dos Pais de uma forma diferente. Cantar ajuda a enfrentar os dias difíceis de isolamento da pessoa idosa. Cantar é ainda uma forma dos filhos demonstrarem amor, carinho e presença junto aos pais. Quando encontrar um velhinho, a respeite a sua idade, é uma sombra do passado, é um espelho da saudade. Respeite como seu pai, com carinho e amizade, ele só dá bom conselho para o bem da mocidade. Legenda por Sônia Ruberti